Tira de giro que ela gosta do barulho da naveira E com a solteira, ah, ah Eu tô me envolvendo, não tô nem vendo Fim de relacionamento Eu vou pro GT Minha ex-mulher me disse Tu escolhe eu, a Hornet, a pergunta Desapeguei, olha onde eu tô Final de semana, baile funk, sarrando nas putiane Copão de uísque, brisado de skank Final de semana, baile funk, sarrando nas putiane Copão de uísque, brisado de skank Eu lancei um foguetão da moda, da moda Lacrei o braço e elas gostam Se joga, GS na pista De cola, decola Encostei pra 17 Choveu, chota Traje da Lacoste é mato É mato Vá tracar de Oakley de fato É fato Maloqueiragem no ato No ato Contabilizando Somando Multiplicando Gado Eu lancei um foguetão da moda Da moda Lacrei o braço e elas gostam Se joga, GS na pista De cola, decola Encostei pra 17 Choveu, chota Se quem tá duro dorme Tô três dias virado Só chutando balde As agências se fode Se o foco é o golpe Eu não conto com a sorte É só vá pro forte Chupa cabra instalado Em todos os cantos da norte Chupa cabra instalado Em todos os cantos da norte E a lavagem de nota tá foda Os bico denuncia Os puli vem na bota É marcha Tchau Nós gira a quantia Na conta Dobro o capital Normal Nós gira a quantia Na conta Dobro o capital Normal Se quem tá duro dorme Tô três dias virado Só chutando balde As agências se fode Se o foco é o golpe Eu não conto com a sorte É só vá pro forte Chupa cabra instalado Em todos os cantos da norte Chupa cabra instalado Em todos os cantos da norte É do peri pro mundo, filho